Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último, até no finalzinho? Ou tá mais ou menos? Eu espero que esteja tudo ok, porque eu já tô cansada de perguntar isso pra vocês. Brincadeira. Então, hoje nós vamos falar sobre um pouquinho mais do evento duas rodas, só que especificamente nas motos que eu pilotei. E hoje eu vou falar sobre a BMW G310 GS. Então vem comigo que hoje é dia de Past Right. Só que antes de eu começar a falar sobre o que eu achei da moto, já deixa seu like aí, se não for inscrito, inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber notificação de quando tiver mais vídeo. Beleza? Bom galera, então eu estou aqui no Ara Suite, no evento Moto do Ano da Reveça Duas Rodas. E a minha primeira moto pra testar das quatro é a BMW G310 GS. Eu escolhi ela porque ela tem uma cilindrada, digamos assim, similar da que eu tenho. e eu queria testar pra saber o que muda, né, pro valor ser tão diferente assim, da minha, digamos assim, da XR E300. Então eu vou testar ela, minha primeira vez em autódromo. Esse cara de vermelho aí é o monitor. Eu sou no caioço geral, porque eu não sei como pilotar no autódromo, quer dizer. Acho que deve ser a mesma coisa, né, mas vamos lá. Vamos testar a senhorita. Tem uma coisa aqui, olha. Que beleza. Ela tem um toque bacana já, dá pra ver. Tô tentando dar uma aceleradinha de leve acompanhar os caras aqui, mas eu tô com medo dessa curva. Ai, não, não, senhora perecida. Jesus amado, Cristo rei. Ai, ai. Nossa senhora, essa curvinha é horrível. Cruz, Cléia. Viu medo de cair com essa moto? Ah, nem. Ih, ela já me passou. Deixa todo mundo me passar, velho. Porque eu tô e me cagasse por ser a primeira vez, né. Então, um cone já caído. Quer dizer que eu não... Não, bem que ele foi colocado assim, né. Aí, os outros tá tudo igual. Outra curva. E eu tô entrando errado nessa curva, velho. Nossa, que cagaço. Que logo tem uma subida. Só que responde. E depois tem uma curva com uma descida e outra curva, se não me engano. É, isso mesmo. Não, desvado essa curvinha. Não, isso aí foi caído mesmo. Aí, quase que eu pego outro. Rapaz, beno a Deus que eu sou rei. Medo. Agora diz que tem uma reta aqui e pronto. Então, bora pegar reta. Bem devagarzinho. Agulera agora. Ih, passou eu já. Mano, eu tô tremendo inteira. Tem noção disso? Tô tremendo. Mesma curva. São três voltas. Então, essa é a minha primeira volta. Eu não vou estender muito mais. Então, tipo... Vai dar já pra sentir como que a moto responde. A moto responde. A moto, né. Não sei o que. Tô totalmente nervosa. A moto responde, então... As considerações finais. Eu faço... Depois. Beleza? Então, fechou. É nóis. Bom, galera. É o seguinte. Vocês devem ter notado que tem alguma coisa diferente aqui, né. Então, eu coloquei o capacete. Por que eu coloquei o capacete? Porque eu tô com medo de mim. De como eu pilotei uma bosta. Que vergonha da minha pessoa, velho. Tô com vergonha. Por que eu tô com vergonha, cara? Porque, tipo assim, eu pilotei bem mal. Bem mal mesmo essa BMW. Então, eu queria ter uma nova oportunidade de pilotar ela. Pra sentir mais a moto, né. Porque três voltas só você não consegue sentir uma moto desse jeito. Mas valeu a pena. Deu pra conhecer. É uma moto muito bacana. Pra mim, ela ficou pequena. Porque eu tenho... Eu sou muito alta. Tenho 1,77m. Tirar o capacete aqui, né. Porque... Se não, vai ficar mais feio ainda. Eu tenho 1,77m. E eu achei que ela ficou pequena. Digamos assim. Por ela ser uma GS, eu achei que ela seria um pouco mais alta. Mas... Depois eu encaixei na moto. Aí fluiu bem. Eu gostei de pilotar ela. Mas, assim... Eu não sei se eu compraria ela hoje. Como eu tenho uma 300, né. A XRE. Eu gosto muito da minha moto. Eu sou apaixonada na minha moto. Então, eu não sei se eu trocaria por uma 310 da BMW. Até mesmo por conta do custo. Tudo bem. Ela tem uma cesta margem. Ela tem marcador. Ela tem um pouco mais de potência. E tudo mais. Até a... A descrição técnica... A ficha técnica. Eu vou pedir pro Rafa colocar aqui no vídeo. Aí vocês olham lá. Faz o comparativo das duas motos e tal. Então, eu... Por pilotar, eu ficaria com a XRE hoje. Né. Apesar de que, igual eu falei, não deu tempo de testar direito a moto. Mas, por questão de ciclística, pra mim, não rolou. E... Então, eu ficaria com a XRE. Tá. Então, gente. É isso. O vídeo é bem simples hoje. Porque eu ia falar só da... Da BMW, né. Fazer um comparativinho dela aí de leve. Mas, não fiquem tristes. Porque a tia G aqui não deixa ninguém ficar triste. Haha. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque no próximo vídeo vai ser o comparativo da Tiger 800 com a BMW 850. Que eu vou testar amanhã no Arasuit de novo. Tô voltando pra São Paulo. Gente, daqui uns dias eu vou precisar de uma casa aí em São Paulo pra ficar, cara. Sério mesmo. Tá ficando osso rodar, tipo, 500, 600, 700, 800, até 900 km pra ficar gravando vídeo pra vocês. Fica toda semana? Aja dinheiro, hein. Vou começar a pedir uma vaquinha aí. Fazer igual os outros youtubers. Me ajuda aí. Hashtag ajuda Gisele. Pelo amor de nós, Senhor Aparecido. Haha. Mas é isso, gente. Então, próximo vídeo, comparativo Tiger com a 850 da BMW. Espero que vocês gostem também deste vídeo. Então, fica o spoiler. Beijo pra vocês e é rock'n'roll. Beijo pra vocês e é rock'n'roll.